Música Bora, bora Música 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 Quanto se pia puxado pela galera Ai papai CS Moto Brasil representando na Serra do Sol Hein papai? É pau papai É isso ai Fala rapaziada, bom dia Já estou me organizando aqui Já as bagagens Acabei de enrolar o saco de dormir Dormida aqui mais ou menos Mas deu para dormir bem, deu para dar uma descansada São 7 horas da manhã, 6 horas da manhã na verdade em ponto Já saindo da barraca aqui, como já está se organizando Aqui ó Começando o abastecimento aqui agora Do quadriciclo Já abriu o tanque lá já Tá barato a gasolina viu patrão, pode encher aí Já estou pronto aqui A gente já está quase todo mundo pronto Agora vou fazer uma inspeção no quadriciclo Para saber como é que está a parte mecânica, a parte coifa Infelizmente no primeiro dia a gente só conseguiu andar aí 25 quilômetros aproximadamente A gente passou 10 horas dentro de uma mata em um trecho de 1600 metros Então está tudo pronto para levar cacete e seguir aí a expedição Serra do Sol Com uma proteção do nosso Senhor Jesus Cristo Minha mãe rainha está sempre comigo Vamos embora que tem muita coisa boa Aqui começa o segundo dia meu amigo Vamos com tudo A turma já foi lá na frente A turma do quadro está aqui na retaguarda Vamos embora que Hoje o bicho pega de novo Com fé em Deus Vamos nessa Aqui já começa o primeiro obstáculo A turma vai ter que passar por um rio ali Vamos para ver Vamos para ver Vamos para ver Vamos para ver Para cá, para cá um pouquinho 4x4 patrão 4x4 patrão 4x4 patrão 5x4 patrão 5x4 patrão Para cá, se não for para fazer a polícia Nem de casa eu saio É é isso ai hi 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 Ah, bronca Pra passar nessa pontezinha aqui O pessoal já tá organizando aqui Vai louro tentar passar ali pela... Pra ganhar tempo aí Acho que aí dá pra passar de boa Enquanto o Loro tá passando lá com o quadriciclo Aqui já tem a primeira tentativa do UTV Pra tentar passar na ponta Tá meio complicado aqui ainda Mas o pessoal, a turma é tudo ninja E ela já consegue passar aí Vamos embora O quadriciclo tá totalmente aqui pelo lado Vai puxar o guincho agora Olha aqui, ó Aí tá certo Porra, tô lento Bota aí Vai, vai Aí Bora Show É pressão, papai Coisa linda Vai, vai, vai Vai não Vai Vai Peraí 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 Vai, vai Sobe nele, sobe nele Acelera Mas sim, papai Logo, logo, logo Minha perna, minha perna Puxa Puxa, puxa Puxa, minha perna, minha perna Puxa Daqui, ó Daqui, daqui Valeu Eita, véi Valeu, obrigado, véi Valeu É, meu amigo Caramba, véi De upgrade Puxa Laranja Vag Aí sim, viu Gostei Vamos ver Morreu, foi? Morreu? Aí sim, aí sim Coisa linda, meu amigo Aí sim Vamos embora, agora eu vou pegar o meu aqui É pau, papai É pressão É show Agora a gente vai encarar o primeiro subidão aí O louro já está lá em cima Vamos ver Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, 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 não. Tchau, tchau. Chama de 450? Chama? Na reta, papai. Bebendo uma agulha agora Detona Aí, ó Aí sim, vou fazer a mesma coisa agora Vamos lá Dá uma limpada na bota aqui, véi Olha, ó Esse é o banho raiz, papai Aí sim, viu Eita Lama pra caramba aqui Enquanto a turma tá travada na frente É a hora da gente Dar uma organizada aqui Dá? Ô, bicho bruto Quase que ia Que corre dozinho punk, viu Gira o contrário Sai bem, Loura Sai bem Vai Corre pra não cair aqui, Zilouro Vai pra não cair aqui, ó Vai, vai Aí, aí Um cachorro aqui no guincho Chama Chama Vai Vai Ô, Brunão Sai dela aí Vamos levantar a frente dela aqui Pera aí, viz É porque tá enganchado aqui, ó A frente dele Vai Pera aí Vai Acelera aí Acelera 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 Vai, vai, vai Vai, vai Aê Pronto Ai, papai Não, tô aqui Eu vou pra cá Agora são três puxando, mano Vem cá Aqui, ó Depois que tiraram ali, lá vem o outro aqui, ó Vem com tudo, meu amigo Ei Ah, vai de novo É pra chegar e ver de lado A gente parou tudinho ali agora A turma agora tá abrindo o caminho Tem mais um riozinho pra passar aqui E a turma tá abrindo o caminho pra poder Seguir com a expedição Tem aí, ó O sistema é broto, papai É pressão Tá abrindo o caminho É Resposta E aí Ame Mais um alagadozinho top aí pra gente passar Show Vamos nessa Aí sim, isso é Serra do Sol Meu amigo Turma do quadriciclo Diretamente Da Venezuela Já estamos em terras venezuelanas Vamos nessa Passa aqui Isso é turma do quadriciclo papai É cacete Aqui moto Só vai assim Tem que levantar a traseira Levanta aqui Vai girando ela Só vai girando a roda Só girando a roda Vamos lá Mais um pouco Show Adão Repressão papai É pressão Chama papai Chama papai Chama papai Chama papai Lá vem o C-Force C-Forcezinho Dando show aí Lá vem a galera Lá vem a galera Pai garrafotinho Pai garrafotinho Essa porra Parou que tá aí Pai garrafotinho E aí É pressão papai É pressão 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 Tem que respeitar Essa toma do UTV Tá dando show Tá show Vai 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 Toma 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 É pressão papai, isso é serra do sol Aí é noite Tem que dar a barrigada logo, vem aqui Lá vem Bruno, não se reforce 450L Vamos lá Vai, vai Vai sim papai Lá vem a turma, subiu pra ir Chama, chama Chama Meu patrão, é alto É alto meu irmão O vídeo não representa a altura disso aqui Lá vem a turma de moto Vai pra ir Chama Vai subir, vai subir Vai subir Eita bicho macho da porra É pressão papai Enche Vai subir Aí tem pressão Que top meu irmão Bicho, essa ladeira não representa a altura que tem No vídeo não representa É muito alto Muito alto A galera aí tá de parabéns Que pressão meu amigo Vai velho, vai velho Subiu de boa patrão Aí é louro papai Amém Que bicho doido É top meu amigo A turma tá descendo por aqui Arrudeando Passando lá embaixo A galera de moto subiu Naquele topo Show de bora Que lugar lindo Que lugar lindo Sensacional Que louro tirando foto aí Que piloro doido Papai Aqui é um pântano Aí o pessoal Tava sem lugar Pra poder passar E atravessar Pra outro lado Da montanha Então a gente tá pegando Um caminho alternativo Lá pra frente Pra tentar achar um caminho Porque aqui o pântano é punk Brunca pesada Saindo do pântano A gente veio aqui Agora Se der parou com isso aqui Tem um rio pra passar Eita véi Cacete Onde Adão tá ali Água na cintura Vamos ver Adão foi dar uma volta Aqui na região E só tinha Tá tudo alagado Porque choveu muito De ontem pra hoje Na região Então o único lugar Que tem pra passar É esse aqui Então o negócio tá punk Tá a galera Tô esperando aqui Pra ver O que é que vai ser decidido Tá vindo uma chuva Pesada véi Olha pra ali A chuva que tá vindo E como a gente não sabe O que é que Se passará daqui pra frente Eu tô aqui com minha capinha de chuva A turma já tá Organizada aqui Já tá tudo Todo mundo embalado na lixa Com fome É o negócio é punk aqui papai Aqui o cacete come Como a gente não sabe O nosso destino ainda Tá preparando aqui A famosa Picanha sem osso Tá aqui Um titube A farofazinha Vai misturar aqui agora E isso aqui Vai alimentar Pelo menos aqui Um em seis pessoas né Vamos lá Tamo aqui na organização Aí sim Só o ouro papai Só o ouro Enquanto isso Já tem um dormindo ali O rio cheio ainda Todo mundo esperando aqui E a gente quebrando aqui O quitute Pra botar pra dentro Fazendo a massa aí Dando a liga E daqui a pouco A gente volta pra ver A massa Ah papai Aí é só o ouro Bota aqui Bota aqui Não, não Bota aqui Só pra O Lincoln O Lincoln falou assim Agora Depois que esse Bruno Não espera Olha aqui Só o ouro Só o ouro papai Eita Tá dormindo ele Top Olha aí Ele foi queimado ali É equipe Louro doido papai Aqui é pressão Adão Achou Um caminhão alternativo Agora Então a turma Já tá tudo indo A gente tá preparando Os quadriciclos aqui Pra poder ir Adão tá ali Ele veio chamar a gente E Vamos embora O caminho alternativo A turma tá Construindo uma ponte Então a turma pegou aqui Tá pegando esse tronco aqui Tá puxando com o guincho Pra poder Fazer a ponte E passar Todo mundo Vamos aqui pra Primeira ideia A ideia aqui Vai primeiro Passar o quadriciclo De louro Tá com uma entesa Grande aqui Só que ali na frente É mais livre Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Passou Passou É bruto Uma briga Turma aí Se garante Segura 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 Vem, vem, vem 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 Não, tá tranquilo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Que massa Vem Ali já passou também É só Puxar o guincho Vem, vem Vem Vai lá Mira assim Vai lá Vai lá Vem, vem Vem, vem 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 Vai lá Vem, vem Aí por lá Vai por lá Chema papá Vai, vai para lá Vem, vem Sobe negro! Vem! Bora! 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 Ae papai! Vem! 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 Chama! Aí sim! Vem! Que cena linda papai Vem! 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 Que pressão meu amigo! Vem! Vem! Que maravilha Agora começam a passar as primeiras motos De boa Vem! 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 Fui registrar aqui o momento Acabei levando um banho de lama Se você quiser se moler, só vai brincar de baralho xadrez Brincar de boneco Se você quiser se moler, vai brincar de boneco, patinete Sente a pressão, papai Já tá escurecendo Já são aqui... Cadê? São 5 horas Então mesmo, punk de verdade A gente mandou nem metade do caminho de ontem e de hoje E já tá finalizando o dia aí Eu não sei aí qual vai ser a estratégia de Adão Vamos lá, essa turma já... Já tá indo Passamos aqui acho que mais de 4 horas pra poder Atravessar o rio, meu amigo Punk Manda É pressão papai Aí sim Dá um oi aí ó Tá subindo ali ainda A gente veio dali Que coisa linda velho Que vista linda A gente tava preso ali ó A gente tava preso ali E agora... Tá subindo ali, lá vem o último outro e veio É serra do pão É pau papai É pau papai É lindo velho Acabou de chegar aqui no nosso acampamento Vamos dormir hoje aqui Vem aqui ó Vem aqui ó Nessa estrutura Mas... A gente vai colocar as passas barragas de campo por aqui Pra dormir por aqui Vem embora Agora a gente tá... Agora a gente tá... Baixando o mato De onde a gente vai acampar Tá passando os quadriciclos aqui pra poder... Baixar o mato E é aqui papai Que a gente vai dormir Já... Botamos os quadriciclos aqui arrudeando E aqui no meio vai ser a barraca da gente Vamo nessa Adão chegou aqui agora com o ramo da noite Foi buscar aqui na cidade vizinha A gente tá acampado aqui Olha o ladrão ali Ai sim Pra deixar meus heróis sem comida não né É isso aí Tamo aqui Tamo aqui comendo Tamo aqui Vamo embora A noite é uma criança Vamo nessa O caba de Recife Olha lá o jantar da rapaziada Aê papai Não e o caba vem de Recife Mas é, filma o diretor Tô aqui, tô aqui O caba vem de Recife Quero ligar pra mulher? Quero ligar pra mulher? Quero ligar pra tua vagabundo Acabou pra vender assim pal Tem mais queijo Não mano, já era Faltou queijo aqui rapaz Acabou? Faltou Faltou É Masterchef mano Ai sim Ó, os pilotos Nutella Que não vem Não vem É pra cá porque o negócio aqui é É ao extremo É pau papai É, viu Ele é um pedaço Faltou aqui Literalmente abri no caminho Vai cair lá Vai cair lá Vai cair lá Vamos Aqui, aqui ó Ah, isso é tão difícil. Ah, isso é tão difícil.